Música Ó Deus querido, eu entro na tua presença nesta quarta-feira em que eu me sinto abençoada por estar aqui por ter a visão certa, o foco no lugar certo e me sentir honrada e privilegiada por usar todos os dias da vida para invocar o teu nome nós sabemos que os dias são maus e a prioridade daquele que diz andar com o Senhor deve ser o Senhor então eu glorifico o teu nome por essas portas abertas pelas vidas que estão aqui por pessoas que estão focadas no Senhor e a prioridade é se aproximar do Senhor perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros o que nós falamos, pensamos, fizemos que entristeceu o teu Espírito Santo nos perdoa perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros nós somos falhos Senhor mas eu te peço do fundo da alma nos ajuda a caminhar com uma fé sincera nos ajuda ó meu Deus a temer o Senhor acima de tudo que o Espírito de temor domine a nossa vida que nós sejamos controlados pelo temor ao Senhor que a tua vontade seja lei pra nós sempre que aconteça aconteça o que for que o Senhor nos guarde de olhar pra direita, pra esquerda, pra trás, parar que tenhamos sempre dentro de nós esse desejo ardente essa vontade imensa de conhecer mais do Senhor nos perdoa e nos lava com teu sangue e que possamos sair daqui bem mais crescidos e maduros pra glória do teu nome eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas organizadas contra nós eu desfaço toda a obra do inferno contra nós todas as obras do mal inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos seja lá qual for as obras do mal nós repreendimos no teu nome nós desfazimos agora eu peço a cobertura do teu sangue sobre nós a tua proteção sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração tudo atento, ligados no Senhor abençoe este trabalho e que todos saiam daqui com uma visão bem mais bem ampliada da sua palavra que todos possam sair daqui meu Deus, bem mais conscientes e tementes é o que eu peço e agradeço ao Senhor por tudo especialmente pela salvação e essa oportunidade maravilhosa de estar no teu templo não são todos que aproveitam e valorizam mas nós estamos aqui obrigada Deus amém Senhor amém Senhor amém meu Deus estão ligadas as nossas vitórias você pega o Espírito que Espírito é esse? diga eu bêbado do Espírito da palavra profética para 2014 eis que farei uma coisa nova e ela já está surgindo em nome de Jesus amém por gentileza sentem-se por favor abra a sua Bíblia em Mateus 7 eu não sei se eles colocaram outras referências mas depois disso eu ainda vou ler mas algumas que está uma está em João e outra em Timóteo vamos começar aqui Mateus 7 não julguem para que vocês não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e à medida que usarem e à medida que usarem também será usada para medir vocês por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho como você pode dizer ao seu irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga uma trave no seu vamos juntos hipócrita quando se fala hipócrita está falando de fingido de falso então Jesus estava falando com gente que andava com a palavra debaixo do braço na ponta da língua Jesus estava falando com gente que vivia dentro da igreja das sinagogas dos envolvidos com coisas religiosas Jesus estava falando com gente que usava o nome de Deus o tempo todo Jesus estava falando naquele momento para a gente que vendia a imagem de espiritual hipócrita tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente então você vai ver o que acontece com você para tirar o cisco do olho do seu irmão não dêem o que é sagrado aos cães nem atirem suas pérolas aos porcos caso contrário estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão Jesus estava falando da palavra ele chegou ao ponto de dizer aqui nessa última passagem uma coisa que é muito muito séria não joguem o que é sagrado não deem o que é sagrado aos cães nem atirem suas pérolas aos porcos vocês não percam tempo com esse tipo de gente gente que não quer mudar gente que conhece ele estava falando de gente que conhece a palavra que conhece que sabe que sabe tudo e que você gasta uma uma energia investe um tempo uma energia colocando na vida dela lutando para colocar dentro dela coisas sagradas mas ela age como se fosse jogar o sagrado aos cães pérolas a porcos é só você imaginar a cena de você pegar pérolas que quando fala de pérola é algo muito sofisticado é algo sofisticado você coloca as mulheres que usam pérolas sabe o quanto dá uma elegância sofisticado uma mulher quer ficar elegante ela coloca pérolas ela pode estar com uma roupa mais simples ela coloca um brinco de pérola algo muda a imagem dela então pérolas quando o senhor fala de pérola está falando de algo sofisticado não joguem pérolas a porcos há pessoas que agem de uma maneira que fosse que é como jogar pérolas a porcos Jesus falou isso o sagrado você pega algo sagrado eu consagro o pão da ceia para o povo de Deus e do a cães ao invés de eu servir ao povo de Deus sirvo a cães a um animal que é o que muita gente muita gente age dessa maneira a palavra na vida dele não serve para nada ele ignora a palavra ele pisa na palavra ou seja sabe o que isso significa o que significa ele passa por cima da palavra a palavra está sendo ensinada alguém está lutando para colocar dentro dele o que é certo mas apesar de ele saber o que é certo ele opta pelo errado então não é falta de conhecimento por isso que Jesus disse não é falta de conhecimento esse povo sabe e agora de agora em diante se vocês continuarem insistindo com eles no nível de consciência que eles têm é como jogar pérolas a porcos o sagrado aos cães você vê que coisa séria o senhor Jesus que é puro amor deixou claro que há pessoas que não 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 se deve mais é gastar energia com elas tentar colocar a palavra nelas porque elas não querem já pensou a gente está porque Deus nos guarda uma loucura uma coisa insana dessa uma condição insana a pessoa do próprio Deus dizer não perca tempo com isso aí não porque isso aí não quer nada com nada não se ainda tentar botar a palavra nele é jogar o sagrado aos cães pérolas a port porque isso aí não quer nada com nada tem gente que não quer simplesmente ele deixa claro eu não quero mudar não é falta de ter a bíblia na cabeceira da cama no seu armário no seu criado mudo não é falta de ouvir N mensagens não é falta de estar caducando há 500 anos dentro de uma igreja é falta de querer mudar mesmo e não quer mudar então você vai gastar tempo com essa pessoa ela está deixando bem claro Jesus disse esse tipo de gênero não quer mudar tem gente que não quer mudar então não vai jogar pérolas a porcos e nem o sagrado a cães porque essa é uma condição triste do ser humano se ele chegar numa condição dessa em que nem Deus perde mais tempo com ele e avisa as pessoas não perca tempo com isso aí não porque não quer nada com nada você não pode aceitar isso para a sua vida mas Jesus estava falando de gente que mesmo sabendo que não se deve julgar não param de julgar e a bíblia diz que uma pessoa julga por aquilo que ela é da cabeça do malicioso pode sair de tudo quando uma pessoa é maliciosa ela é julgadora porque ela é capaz de tudo e ela acha que o mundo também é e a bíblia diz não julguem para vocês não serem julgados da mesma maneira que você medir uma pessoa você vai ser medido você está achando que vai ser diferente para você então para de medir os outros para de julgar a vida alheia para de julgar a espiritualidade do outro para de medir o outro pela aparência por que você repara no cisco que está no olho do irmão por que você está de olho no cisco do outro quando na tua vida tem uma trave é impressionante como os hipócritas se metem onde não foram chamados dão opinião onde não foi pedida hipócrita tem a mania de querer mudar a vida dos outros quando ele mesmo não muda dele ele sempre vê um defeito na vida dos outros quando ele não enxerga o tamanho dos erros que estão na vida dele aliás o maior o maior é que ele só enxerga o defeito dos outros defeitos na vida das pessoas ele não enxerga os dele tem gente que é só o outro que tem que mudar ele não precisa mudar e nadar só não sei quem que precisa mudar ele não precisa mudar o senhor disse hipócrita tira a trave do seu olho primeiro que você vai ver o que está acontecendo com você tira a venda dos seus olhos que você vai ver que o seu caso é mais grave do que o cisco do que o que está acontecendo com o seu irmão lá tem um cisco na sua vida tem uma trave quantas vezes a cegueira da pessoa é tão grande que na vida dela tem uma trave e ela está de olho no cisco do olho do irmão do fulano do parente do marido da mulher sei lá de quem todo mundo precisa mudar só ele que não só ela que não ela vive de olho só focada no cisco que está no olho do outro e não está vendo o que está acontecendo mas isso acontece com gente que não está focada nas próprias mudanças mas vive preocupada com a vida alheia com o que o outro não fez ou deixou de fazer ou sei lá o que que está fazendo pessoas focadas se o outro não fizer ela faz do mesmo jeito se o outro deixar para lá ela faz do mesmo jeito se o outro não continuar esse é problema do outro ela continua ela não está ela não está presa a ninguém a vida dela não está vinculada a ninguém você quer quer não quer estou seguindo você quer mudar não quer mudar eu quero você não fez o que é preciso eu decido fazer pessoas focadas ela não está de olho no cisco ou na vida não sei de quem ela está de olho na vida dela porque ela sabe ela tem consciência que ela precisa evoluir ela quer vencer ela quer vencer e é sabido que uma pessoa que fica cuidando da vida alheia ela não vai ter tempo para cuidar dela consequentemente ela vai perder espaço e ela vai começar a a a fracassar cuidando da própria vida em tempo integral já é complicado o negócio imagina cuidando da vida alheia em tempo integral e deixando a própria hipócrita tira tira primeiro a viga do seu olho e você verá claramente o que está acontecendo com você quantas vezes eu vejo gente tão cega que não está vendo nada não busca porque escuta a primeira coisa que você tem que entender busca se conhecer desesperadamente porque tem muita gente que conhece tudo do outro sabe tudo do outro porque observa o outro e não se observa ele não se vê ele não se vê ele não olha para si por isso que ele não ele não consegue enxergar ele muitas vezes ele não tem noção da sua da sua aparência ele não tem noção da cabeça que ele tem ele não tem noção do interior que ele tem ele não tem noção porque ele não para para se olhar para se olhar se olhar eu vou olhar para mim olha para você que você vai descobrir muita coisa alguns não sabem nada nem da aparência porque ele se olha no espelho mas ele não olha com a visão que ele devia olhar ele não presta atenção naquilo que acontece na cabeça dele ele não sabe quem ele é de verdade tanto é que perguntas básicas perguntas simples que talvez que alguém faça ele ele não sabe responder sobre ele ele não sabe porque ele não presta atenção em si mesmo ele não presta atenção ele não sabe nada dele mesmo dela ou sabe muito pouco mas pergunta se ele não sabe da vida do outro mas naturalmente não vai sobrar tempo se você não investir tempo no autoconhecimento você vai perder muita coisa na sua vida a sua vida vai passando porque você deixa de trabalhar todos os pontos que são negativos que precisam de ajustes de mudanças de transformações Jesus estava falando Jesus e isso é sério Paulo disse aqui em Timóteo uma coisa que eu tenho falado bastante porque é muito importante essa essa conversa que ele teve com Timóteo em 1 Timóteo 5 recordo-me da sua fé não fingida não fingida quer dizer uma fé sincera não uma fé falsa hipócrita mentirosa recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice estou convencido que também habita em você isso é uma coisa de família sua avó já praticava uma fé sincera a sua mãe praticava uma fé sincera e eu tenho certeza estou convencendo que essa fé sincera também habita em você não onde há falsidade não há prosperidade minha gente se não há sinceridade não há prosperidade escuta não tem nada melhor do que quando uma pessoa ela a aceita e assume com verdade a sua fé e a sua condição ela não tem vergonha de admitir suas falhas e de trabalhá-las ela não se passa por perfeito por uma por por viver uma fé hipócrita e os outros ele é sempre mais espiritual e o outro não você conhece você sabe dá para você saber na igreja você pode vender a imagem do 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 espiritual mas você descobre uma pessoa que é de Deus não é numa reunião é no dia a dia da vida dela quando ela tem um compromisso com Deus porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra então ela sabe que Deus está olhando para ela a todo instante e isso pesa para ela então ela não é cristã para o pastor achar que ela é cristã ou irmão ou vizinho ou parente para todo mundo achar que ela tem os dons e que ela é cheia do Espírito e que Deus fala com ela e que Deus revela ela e que isso aquilo ela é de Deus porque ela obedece a Deus não porque ela faz movimentos espirituais mas porque ela tem um comportamento temente a todo instante quando ela é impulsionada a botar para quebrar numa situação e ela se equilibra porque ela sabe que Deus está olhando para ela não importa mais do que o pastor o irmão da igreja ou sei lá quem saber do que ela fez Deus está vendo e ela sabe que ela precisa manter um relacionamento com Deus então ela não vive de imagem a imagem do evangélico do cristão que fala de Jesus o tempo todo que fica com a Bíblia o tempo todo e repete um tanto de coisas e repete 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 mas na hora do vamos ver é um fiasco se ele tiver que mentir ele mente enganar ele engana agir com falsidade se meter em conversa que não é para ele em falsidade em fofoca se ele tiver que se virar contra o pastor ele se vira se ele tem que ele é tentado a julgar ele julga a medir ele mede a falar o que não deve a emitir opinião não pedida ele faz ele compra e não paga mas ele é espiritual inclusive ele tem revelações ele tem os dons do espírito só que ele compra e não paga ah você tem os dons do espírito não eu até profetizo ah e é caloteiro e profetiza tá bom tá bom você é caloteiro e profetiza ah tá bom então não sei que espírito é esse esse eu não conheço esse eu não quero um pouco ali na igreja você profetiza e tem revelações incríveis mas lá fora você compra não paga você briga com a vizinhança você fala do pastor na hora que vem na hora que você quer você fala o que você quer você fala da igreja você fala do irmão você tem um julgamento sobre tudo mas você tem os dons os dons e isso é ser cristão pra muita gente ser cristão pra muita gente é só essa coisa errada toda aí não precisa falar a verdade não precisa ser honesto nas suas finanças não precisa ser correto ser sincero isso não precisa tudo que eu preciso é sapatear cair no espírito profetizar ter revelações da igreja pra todo mundo achar que Deus me usa e eu sou uma pessoa especial eu sou mega espiritual mas lá fora no mundo eu posso fazer todas as asneiras que não tem problema isso é ser cristão não ser cristão é andar corretamente ser cristão é comprar e pagar se você mas é que eu estou com problema financeiro então compra o que você pode se não pode não pode e peça pra Deus mudar a sua situação seja dizimista e ofertante fiel e haja com as suas finanças corretamente que Deus vai te prosperar porque se você é cristão você sabe que você não pode comprar e não pagar você não pode ficar devendo pra ninguém porque isso não é bíblico se você realmente é cheio do espírito você sabe que o espírito da mentira vem do diabo se você tem o espírito santo da tua vida se você tem os dons você sabe então que julgar é maligno leva pro inferno que medir os outros caluniar manda pro inferno se você realmente conhece a Deus é espiritual o seu comportamento é um comportamento honesto sincero temente isso é ser cristão o resto é venda de imagem teatro e encenação e Jesus está deixando bem claro isso uma fé não fingida foi o que Paulo falou Paulo falou de uma fé não fingida uma fé sincera uma fé sincera que não importa quem está me vendo eu tenho um comportamento você tem que ter um comportamento eu nós todos em qualquer lugar em qualquer situação o mesmo comportamento então muitas pessoas até hoje elas carregam com elas essa visão de ser evangélico de ser eu sou evangélico eu sou todas essas coisas esses 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 movimentos todos que na realidade faz parte você está está na igreja tudo isso faz parte cantar levantar a mão tudo isso faz parte mas a prova do verdadeiro cristianismo está na sua conduta diária numa conduta diária sincera honesta correta sem hipocrisia sem falsidade sem venda de imagem sem querer vender uma 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 ideia de que você é é mais do que os outros mas na 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 porque isso aquilo só que na a sua conduta na vida talvez a sua maneira de se relacionar com as pessoas é a pior isso tudo você tem que abrir e ver tira a trave Jesus disse que eu li para você tira a trave do seu olho e você vai ver claramente quem você é mas se você não tirar a trave do seu olho você não vai ver para de se preocupar com o cisco no olho do irmão tem um cisco no seu tem uma trave Jesus estava falando que na vida de alguns tem uma trave e ele está preocupado ao invés de ele olhar para ele e ver o tanto de quantas mudanças que precisam acontecer ele só está de olho no cisco do olho não é outro ele precisa mudar porque eu não concordo porque não sei o que eu não acho isso eu acho aquilo deixa eu achar sei lá o que e na vida dele tem uma trave mas como ele não tem tempo para olhar para ele porque o tempo dele ele usa a trave de tirar e julgar o outro medir o outro tentar tirar o cisco do olho do outro quando na dele tem uma trave isso é sério é uma palavra forte mas que eu amo eu preciso dessas palavras dessas mensagens porque não tem outro jeito de você se manter no caminho correto se você não prestar atenção naquilo que a palavra vai te orientando nas mínimas coisas quem não é tentado a julgar o hipócrita de não eu não julgo qualquer um é tentado julgar medir emitir opinião criticar todo mundo é tentado todo mundo é tentado eu então meu Deus do céu essa minha língua se deixar eu já estou na ponta da língua eu sou observadora eu vejo as coisas e isso pode ser minha ruína as coisas são muito difíceis de me passar elas não me passam e aí ai meu Deus não mas tem alguns que eles nunca são tentados a julgar a medida de jeito nenhum isso acho que não acontece com eles só com pobres mortais como nós alguns já não sei como que eles não foram transladados inclusive com tanta santidade que alguns alguns pecados eles seriam incapazes de cometer é Deus esse eu não comendo eu não critico nunca aquelas tias velhas que foram no casamento fizeram aquele tupete aqui na frente eu não critico aquele franjão que jogou aqui não desfiou tudo e subiu veio pra cá não critico aquela sombra verde que foi colocada naquele dia com batom bem vermelho eu não critico entendeu ninguém ninguém atentado porque em casamento todo mundo sai feio a maioria porque naquele dia ele resolve fazer um penteado que ele não precisava ele vem parar aqui o tupete aí sai na foto e aquilo fica pra vida no álbum de casamento é uma tristeza eu nunca risco porque eu sei que eu não vou acertar é assim por diante a pessoa leva igual eu já vi gente escorregar dentro da igreja quem não é tentada da risada não não nunca isso aconteceria comigo o dia que eu escorreguei aqui quem não riu aquele sapato horroroso até eu quis rir mas logo na minha santa ceia não então algumas coisas não acontecem com as pessoas assim só com algumas de jeito nenhum você vai num encontro de família num almoço você encontra aquela cunhada que já fazia uns meses que você não via ela errou naquele dia em tudo e você olha de cima e embaixo você não é tentado de jeito nenhum a emitir a sua opinião isso não combina com você minha filha não e assim por diante eu estou dando exemplos engraçados mas você pode abrir o leque ninguém é tentado os espirituais não são tentados a nada mas quem tem uma fé sincera ele admite que ele é tentado e ele às vezes tem uma luta danada para não cair na tentação ele vive uma guerra dentro dele para não cair naquela tentação mas ele luta contra aquilo por quê? porque ele sabe que aquilo não agrada a Deus então você abre o leque em todas as áreas eu dei exemplos engraçados para você mas que acontecem e que são prejudiciais extremamente extremamente e aí você vai vai rodando aí procurando tem um monte de outras coisas que quando você decide ter uma fé sincera você sabe o que acontece com você você sabe os pontos que são mais preocupantes que o diabo pode te pegar você sabe e você coloca atenção naquilo porque você você não não está preocupado com o cisco do olho você sabe que na tua vida pode ter uma trave e você não quer aquilo você está atento porque você não quer errar com Deus então você não faz as coisas porque você é bonzinho mas porque você crê na palavra que aquilo você não deve fazer entendeu a diferença isso é ser o verdadeiro cristão é quando você não fica lá que eu sou melhor porque isso eu não faço não porque eu eu faço sim se deixar se eu não temer a Deus eu faço eu temo a Deus então aquele espírito de temor reverencial faz com que você olhe para uma determinada situação algo que acontece com você e você diz não eu não vou me envolver nisso eu não vou fazer isso ser tentado a falar um palavrão para não sei quem ou a chamar não sei quem não sei do que e não sei o que mas você por temor a Deus a ex do teu marido aquela não sei o que você fala não vou falar isso meu pai por temor a Deus por temor a Deus você entendeu é por temor a Deus quando você desboga a falar do teu marido da tua mulher o ex e fala aquele monte de asneiras você está pecando contra Deus você acha que você está está uma sacra uma crise de ciúme eu vou falar pronto falei falei mesmo acontece que por Deus por amor a Deus se você tem uma fé sincera você vai temer a Deus então por amor a Deus o seu temor a Deus é o seu limite até porque você tem que colocar uma coisa na cabeça ninguém segura ninguém só o temor a Deus então você tem que orar para o seu marido ter temor para a sua mulher ter temor para os seus filhos terem temor porque só o temor a Deus pode segurar uma pessoa pai não segura filho mulher não segura marido se o marido tiver que ser safado vai ser mesmo mulher safada vai ser mesmo o temor a Deus é que segura as pessoas é o temor a Deus é o temor a Deus por isso quando você ensina um filho até temor você tem que confiar a Deus coloca temor no coração do meu filho coloca temor no coração da minha filha segundo o coração do meu marido no coração da minha esposa porque só o temor a Deus pode barrar uma pessoa essa é a mais pura verdade todo mundo sabe disso se uma pessoa não tiver temor de Deus se a carne inflamar já era eu estou falando demais é o temor a Deus que faz com que você pare daqui eu não posso passar eu vou ferir a face do meu Deus eu vou quebrar a aliança que eu tenho com Ele eu vou colocar uma barreira entre eu e Ele é só temor a Deus temor a Deus e se uma pessoa não tiver temor de Deus ela pode ser pastor bispo pode ser o que for é o temor a Deus que segura uma pessoa o temor a Deus e como que uma pessoa vai ter ela pode dizer que ela tem temor ao Senhor se ela tem uma fé fingida se ela tem uma fé fingida ela já não tem temor porque ela vem de uma imagem de uma espiritualidade quando na verdade ela é uma hipócrita ela só se preocupa com a imagem com o que os outros vão dizer vão pensar estão olhando para ela ela não se preocupa com aquilo que é mais importante mais do que o que alguém vai pensar é Deus porque o ser humano não pode mudar minha vida me abençoar me salvar mas o Todo-Poderoso é que pode então eu tenho que ter uma aliança com Ele eu tenho que estar bem com Ele é isso que tem que importar acima de tudo você ter uma vida com Deus porque se você for uma deixa eu mostrar isso aqui para você o que é uma uma fé religiosa nessa passagem de João 9 é quando o Senhor curou o cego de nascença eles fizeram os religiosos os fariseus que viviam uma fé hipócrita quando você fala da comunidade dos fariseus essa seita o Senhor sempre fala dos hipócritas de gente que se vestia de forma espiritual fazia caras e bocas e vendiam imagens espirituais e eles não eram eles só se preocupavam com as coisas que eram da religião que era conveniente eles pendiam para aquilo que era conveniente nessa situação eles por inveja de Jesus por ciúme porque Jesus para a época deles chegou como alguém estava revolucionando era algo que mexia com as pessoas alguém que mexia e aquilo pesava demais sobre eles ver as pessoas se voltando para Jesus e as pessoas que passavam por Jesus iam até Jesus eram curadas eram libertas e Jesus não estava preso às regras da religião ele curava no sábado e para eles curado o sábado era o fim do mundo e Jesus numa ocasião disse quando ele curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos dentro da igreja ele disse isso escuta ô hipócritas ele usou essa expressão pode ir lá acho que aqui em Lucas vocês dão comida para o jumento de vocês para o boi vocês levam eles para beber água para comer e não era certo que eu libertasse essa mulher que há longos 18 anos é mantida presa por satanás dentro da igreja encurvada há quase 20 anos não era falta de religião não era falta de igreja não era falta de nada e o diabo tinha poder para mantê-la encurvada dentro da igreja e aquela senhorinha cumpria com as regras da religião mas acontece que religião não pode te levar a viver milagres mas uma fé viva em Jesus o o o dirigente da sinagoga ficou bravo ô gente se vocês quiserem ser curados que vocês venham de segunda a sexta porque de domingo a sexta porque de sábado não pode Jesus disse ô hipócrita o boi pode comer o jumento também pode essa mulher encurvada há 18 anos não pode ser curada então Jesus ele não ficava preso ele não estava preso a essas regras estúpidas que só escravizam as pessoas pode fazer um monte de coisas erradas mas ela tem que cumprir com a regra disso não pode comer isso ou não pode vestir aquilo ou não pode fazer não sei o que é só isso que não pode pode fofocar doidado pode comprar e não pagar pode julgar todo mundo mas não pode comer isso não pode comer aquilo não pode vestir isso ou vestir aquilo e aí tem um monte de outras regras religiosas que só escravizam aqui Jesus curou o cego um homem um homem que nasceu cego um homem que passou uma vida inteira numa situação lamentável pois aquele milagre ao invés de ter sido visto como uma coisa maravilhosa a mudança da vida daquele homem foi tratada como um problema pela religião porque aquilo aconteceu num sábado então algumas pessoas a mente delas está tão fechada que aquilo que é um milagre é uma coisa edificante é maravilhoso elas transformam num problema porque isso não pode ser de Deus porque elas estão com a cabeça tão fechada que a religião fecha a cabeça das pessoas e elas já não pensam mais com inteligência eles chegaram cogitar a possibilidade do homem não ser cego agora todo mundo sabia que ele era cego desde que nasceu porque o religioso Deus ele é tão incrédulo que ele chega ao ponto de questionar a mudança da vida de alguém como ele não tem fé para a vida dele ser mudada ele acha que o testemunho de não sei quem é mentira ele acha até o absurdo que foi comprado mas ele não crê que aquilo é poder de Deus que o Deus que operava antes opera hoje como ele não acredita que ele possa viver algo surpreendente então o que o outro viveu a mudança fora do comum da vida do outro não pode ser verdade eles cogitaram até essa possibilidade está tudo aqui não, então você não era cego não, cego eu era chama os pais chama os pais escuta ele era cego nós é o seguinte acho que o medo dos religiosos é o seguinte nós tivemos um filho que nasceu cego no mais pergunta para ele que ele já tem idade alguns fariseus disseram no 16 esse homem não é de Deus pois não guarda o sábado se ele fosse de Deus ele tinha guardado o sábado você tinha ficado mais um dia cego que é que lhe custava mais um diazinho cego podia ter te curado no domingo agora se ele curou você no sábado ele não é de Deus caramba mas os outros perguntavam como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos e houve divisão entre eles tornaram pois a perguntar o cego que você diz a respeito dele foram seus olhos que ele abriu o homem respondeu ele é um profeta os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os pais então perguntaram este é o seu filho o qual vocês dizem que nasceu cego como ele pode ver agora ele era cego mesmo responderam os pais sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego meu Deus isso aqui é uma loucura tem um monte de gente que vive desse jeito só perde tempo na vida com coisas irrelevantes sem sentido para pegar alguém quer saber onde é que está gente sem propósito de vida envolvido com coisas inúteis fúteis com ninharias todo esse tempo toda essa investigação por causa do milagre ele é nosso filho que nasceu cego mas não sabemos como ele pode pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos pergunte a ele idade ele tem e falará por si mesmo olha isso aqui seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus eles tinham medo porque a birra contra Jesus era tão grande que o povo já estava sendo ameaçado a ser tratado com dureza se pendessem para o lado de Jesus a religião que é o que você vê acontecendo aí pessoa rompe até em família por causa da fé pessoa passa a andar com Jesus agora ela ganha inimigos pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram para a glória de Deus quando é conveniente Jesus usa o nome de Deus diga a verdade sabemos que esse homem é pecador olha a resposta dele ele respondeu não sei se ele é pecador ou não uma coisa sei eu era cego agora vejo porque tem gente que é assim não, mas esse lugar não pode ser de Deus meu filho eu não sei se é de Deus ou não é eu só sei que eu estava endividado eu estava na miséria eu estava doente eu estava na desgraça danada agora a minha vida está abençoada eu não sei se é de Deus eu não sei eu só sei que eu estou abençoado se é pecador se ele é pecador eu não sei eu não sei eu só sei que eu era cego agora vejo as pessoas têm que pensar as pessoas precisam pensar às vezes a cada asneira cada coisa estúpida que se fala que você tem que olhar o diabo não dá nada para ninguém eles queriam botar na cabeça daquele povo até do próprio homem que tinha sido curado que Jesus era pecador Jesus era pecador Jesus era pecador isso porque a vida deles era caluniar Jesus Jesus foi chamado de demônio de Beuzebú Jesus foi chamado de comilão de berberrão quando aquela mulher chamada mulher pecadora derramou o nardo nos pés do Senhor e chorou e enxugou os pés dele com os cabelos aquilo foi visto por um dos fariseus de forma maliciosa e errada porque para o puro tudo é puro para o impuro tudo é impuro então na cabeça de uma pessoa que só vive a base de religião pode sair de tudo aí a escolha é dela mudou alguma coisa na vida de Jesus não, ele continuou sendo Jesus mas tem gente que gasta a vida como essa essa turma religiosa aqui gastou para tentar fazer o povo acreditar que Jesus era pecador até que o homem não era cego coisa nenhuma para você abrir tua mente e ver o que a religião faz com as pessoas o que você pode ganhar com a religião é isso aqui ou para parar para ouvir religioso e perder a sua vida com coisas irrelevantes porque o que eu mais tenho visto é gente que estava com a vida abençoada parar para ouvir religioso para ouvir fariseu para ouvir hipócrita gente que vive uma fé fingida cair cair quem é que perde com isso? quando uma pessoa está com a vida caminhando estruturada está vivendo o que ela nunca viveu na vida dela e ela para para ouvir a serpente quem é que vai perder com isso? é Deus é ela ela que vai perder porque se ela a vitória a vitória que ela conquistou é dela mas se ela conquistar a derrota a derrota é dela é dela essa é a verdade olha a outra resposta que o homem que foi curado da cegueira respondeu sabemos que Deus não ouve a pecadores mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade e sabe que pecador que esse homem estava falando aliás esse homem muito sábio ele estava respondendo a gente que tinha letra na ponta da língua ele estava falando do pecador do praticante do pecado consciente porque esse pecador sabemos que Deus não ouve a pecadores isso aqui não está falando do cego mundano não lembra quando eu você éramos cegos e viemos para Jesus nós pecadores praticantes lá do pecado no mundo cegos viemos para Jesus recebemos Jesus ele nos ouviu nos abençoou isso aqui esse pecador que ele está falando aqui é aquele pecador é aquele que decidiu conscientemente permanecer no pecado então se você está na presença de Deus sabe o que é certo e faz errado você está fazendo com que haja uma divisão entre você e Deus então as suas orações não serão ouvidas então hoje eu consciente você consciente se ainda assim nós decidirmos fazer o que é errado a Bíblia está dizendo que Deus não ouve a pecador mas ouve aquele que teme e pratica a sua vontade ouve o que teme e pratica a sua vontade então não não pense que uma pessoa conscientemente no erro vai prosperar ela não vai de jeito nenhum e o homem que era cego e foi curado respondeu isso vocês deviam saber disso aí que Deus não ouve a pecadores então peraí se eu fui curado é porque esse homem não é esse pecador que vocês estão dizendo se a minha vida foi mudada então o senhor não é esse pecador que vocês estão dizendo e essa é a verdade quem pode sair quer argumentar porque está com inveja está com ciúme quer criar um problema aí é o problema da pessoa agora a verdade é essa aquilo era fato o homem era cego e Jesus o curou uma pessoa está com a vida destruída e a vida dela é abençoada quem é que fez isso por ela Deus onde é que ele fez quem é que tinha feito aqui Jesus acabou acabou Jesus tinha feito então cada um tem que ter a cabeça no lugar entender o que a religião faz com as pessoas não só com o praticante como aquele que para para ouvir gente sem visão nenhuma de Deus sem nenhuma Jesus Jesus não estava nem aí ele sabia quem ele era em Deus julgado criticado ele era continuamente por quê? por inveja por ciúme por incômodo gente sem propósito de vida vive assim não aceites para você a fé religiosa deixa as pessoas burras porque a pessoa não pensa mais para a vida você pode ter diploma você pode ter formação acadêmica você pode ter o que for se você não souber viver sua vida se você não souber fazer as escolhas certas essa inteligência adquirida num banco de escola não vai te ajudar muito não porque isso não é sinônimo de sucesso nem de felicidade se fosse assim não tinha um monte de gente frustrada por aí e não por falta de cursos e formações N você precisa aprender a viver a sua vida e a gente só aprende em Deus fazendo as escolhas certas e a gente só consegue fazer as escolhas certas conhecendo a Deus conhecendo a palavra de forma revelada tendo uma fé sincera eu vou bater nisso novamente uma fé sincera uma fé temente sincera honesta está na hora de muitos passarem a ter nojo náuseas de uma fé fingida hipócrita falsa você você precisa desejar buscar perseguir a prática de uma fé sincera sincera acima de tudo você tem que ter a preocupação do que Deus pensa de você essa tem que ser a nossa a nossa preocupação o temor do que Deus como Deus está me vendo uma fé sincera porque onde há falsidade não há prosperidade do começo ao fim dessa palavra pega ela se lhe passou alguma coisa vá ouvi-la de novo depois não sai uma fé sincera tem que martelar na tua cabeça sinceridade não encenações venda de de imagem não se preocupe às vezes quando nós decidimos viver uma fé no Senhor que agrada o Senhor não vai dar nem todos os amigos vão querer continuar sendo seus amigos e se saia porque não era para ficar mesmo é Deus tirano tem familiares que rompem com você e você deve permanecer firme no teu chamado no teu propósito uma fé sincera uma postura sincera quando você estiver sozinho no seu automóvel lá tem que estar abundando uma fé sincera quando você estiver no meio da sua equipe a equipe que você dirige no seu trabalho uma fé sincera dentro da sua casa uma fé sincera dentro da igreja uma fé sincera uma fé sincera você tem que trabalhar condicionar sua mente a não aceitar a hipocrisia a falsidade uma fé fingida eu não quero isso para minha vida você tem que ter nojo disso eu não vou ter uma fé fingida eu quero uma fé sincera sincera sinceridade sinceridade isso aí é sinceridade peraí peraí essa atitude aqui não está me suando bem eu não estou sendo sincero se você se observar você vai descobrir tantas reações atitudes suas que não estão sendo honestas sinceras e aí você vai combatendo ali ninguém está vendo ninguém sabe mas Deus está vendo coisas que acontecem dentro de você que ninguém sabe ninguém viu ninguém ouviu nem sabe o que é mas você sabe e você está combatendo está entendendo o que eu estou falando sabe aquelas coisas ninguém sabe ninguém sabe mas você sabe no dia a dia você começa a se comportar diferente vem antes você tinha uma facilidade para falar de uma forma que não é não tinha sinceridade daquilo agora não agora não porque eu quero eu quero exercitar a sinceridade da minha vida eu vou praticar a sinceridade diga eu vou exercitar praticar a sinceridade da minha vida em todas as áreas e com todas as pessoas em nome de Jesus coloque-se em pé por gentileza uau falamos para danar pode ir com a música um minuto que eu não vou te segurar muito até porque você já ouviu bastante todos nós pois em ti não sou nada Jesus tu és o meu valor és meu salvador meu maior amor amor tua beleza eu quero refletir exaltar exaltar o teu nome Jesus e ser santo como és ser puro como és te amar como me amou pois naquela cruz te entregou por mim me convém diminuir pra que o Senhor cresça em mim me convém me esvaziar e encher-me de ti negar tudo o que sou e ser santo como és tomar a minha cruz e seguir-te meu meu Jesus me convém diminuir pra que o Senhor cresça em mim me convém me esvaziar me convém me esvaziar e encher-me de ti negar tudo o que sou e ser santo como és pra que era a minha cruz tomar a minha cruz a cruz é a renúncia é quando você é capaz de renunciar a si mesmo renunciar quem você sempre foi renunciar uma forma de pensar renunciar um jeito de sentir renunciar isso é a cruz que é difícil demais ser-me de ti há coisas que são difíceis negar tudo o que sou mas você decide e ser santo como és tomar a minha cruz e seguir-te e seguir-te meu Jesus me convém de iluir pra que o Senhor cresça em mim me convém me esvaziar e encher-me de ti negar tudo o que sou negar tudo o que sou e ser santo como és tomar a minha cruz e seguir-te meus Jesus e seguir-te e seguir-te meus Jesus e seguir-te e seguir-te meus Jesus renunciar tudo o que eu fui até hoje ó Espírito Santo eu peço que essa palavra tenha entrado de maneira revelada e que tenha dado um entendimento altamente meu Deus claro nítido cristalino puro que não fique sombra de dúvida não haja mais espaço pra nada se não uma vontade desesperada de fazer o que te agrada o que é certo o que é correto diante dos teus olhos não o que o mundo fala o que o fulano o que é correto diante do Senhor eu oro por isso eu oro meu Deus pra que nós possamos colher muitos frutos dessa reunião e que possamos prosperar abundantemente no Senhor eu oro Espírito Santo pra que saia daqui pessoas maduras crescidas conscientes e decididas a viver como novas criaturas muito obrigada por tudo eu te agradeço e te amo amém 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 amém